Música Descobertas que mudam vidas O Cléderson é voluntário em uma pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre Ele sofreu um acidente há 5 anos O impacto do cinto de segurança teve uma lesão de plexo Ele praticamente perdeu os movimentos da mão esquerda Mas o que mais incomoda é a dor, que não passa 24 horas por dia, às vezes até acordo de noite com dor O que mais atrapalha é a vontade de fazer as coisas Às vezes você está em um lugar, tem que estar se retorcendo de dor E o pessoal fica te olhando, fica sem jeito, acaba se sentindo mal, ruim Os pesquisadores do Serviço de Tratamento da Dor desenvolveram uma espécie de touca Que é totalmente personalizada para a estimulação transcraniana de corrente contínua Eletrodos são programados para produzir o tipo de estímulo na intensidade e região cerebral indicada para cada paciente A gente aplica uma corrente elétrica e aproximadamente 50% do que se aplica, na verdade no escalpo, chega até o cérebro Dependendo da área do cérebro que a gente escolher, a gente pode ter respostas que são mais marcadas para o lado do controle da dor ou para o lado das emoções Este tipo de equipamento já existe no mercado internacional a um custo médio de 30 mil reais A versão gaúcha promete baixo custo e inovação para a segurança do paciente com bloqueios de tempo de uso e controles A gente consegue fazer uma monitorização não só da dose, mas também saber exatamente se o paciente utilizou, a hora que ele utilizou Ele só vai poder fazer mais tratamento se ele voltar aqui e a gente reprogramar, porque é um jeito da gente poder fazer o controle do tratamento Desde que eu comecei ajudou uns 40% Até dormindo eu estou conseguindo melhor e durante o dia também já ajudou bastante Atualmente estão em andamento aqui no Hospital de Clínicas mais de 1.500 pesquisas em diversas áreas São 600 novos projetos a cada ano Além dos médicos, que em geral também são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Também fazem parte destes projetos bolsistas de iniciação científica, mestrado e doutorado O contingenciamento de 30% das verbas das universidades federais pelo MEC Ainda não refletiu em perdas para os bolsistas da URCS que atuam no hospital Mas há anos, o grupo de pesquisa e pós-graduação tem se reinventado Com os cortes em verbas públicas e em redução no número de editais de fomento Não só em bolsas, mas em recursos de custeio, investimentos em equipamentos Em todas as áreas a gente vê, infelizmente, uma redução Então o que nós temos feito nos últimos anos é buscar alternativas, buscar outras fontes de fomento A pesquisa de doutorado do Igor está em um momento crucial e ele tem buscado ajuda O cientista estuda uma síndrome de câncer hereditário bastante comum no sul do Brasil As descobertas dele e do grupo de genética e biologia molecular Podem tanto ajudar no tratamento quanto na identificação precoce de possíveis casos em familiares de pessoas com vários tipos de tumores A gente tem buscado bastante fontes de financiamento alternativos Tentar estabelecer colaboração com outros pesquisadores que nesse momento aqui dentro do Brasil ainda tenham recursos Ou pesquisadores do exterior que tenham interesse em colaborar nas nossas pesquisas São estudos experimentais, pesquisas clínicas e para novos medicamentos Com o objetivo de trazer melhor assistência e saúde Pacientes que precisam de tratamentos que não estão disponíveis no SUS Então através de projetos de pesquisa a gente consegue disponibilizar Ou ainda pacientes que tem doenças ainda hoje sem tratamento E que podem passar por tratamentos experimentais em projetos de pesquisa Para tentar atingir alguma melhoria nos parâmetros da sua doença Não tem evolução na medicina sem pesquisa